E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife para o nosso quarto pack opening de Hearthstone, já vem sim Pra quem não sabe, eu comprei 40 packs normais e 40 packs do Goblins e Gnomos na caça do Dr. Kabum Essa é a grande verdade, mas como ele não veio, veio muita carta boa, veio muita carta interessante Esse é o último de uma sequência de 4 pack openings, se você não assistiu, eu realmente recomendo que você vá ali no canal e assista A gente vai começar aqui abrindo... Mano, eu vou abrir os 10 normais e eu vou abrir os 10 Goblins e Gnomos Porque essa é a real, ó, já veio uma épica ali, a gente abre por aqui, abre por última épica Bloco de gelo, quando você vai receber o meu ataque, ignore e fique imune até o segundo turno, isso é legal Bom, o ataque é bacana, eu acho que eu vou sair, pelo menos assim, eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo que eu quero Mas eu acho que eu saio daqui com bastante pó arcano, com bastante... Eu saio com bastante pó arcano, eu saio com bastante carta nova, eu saio com alguns decks já bem adiantados Então assim, de uma maneira geral, eu estou indo razoavelmente bem Causa de 4 de dano, se tiver 12 pontos de vida ou menos, causa de 6, ok Mais uma carta pro guerreiro, interessante Acho que eu vou sair daqui pelo menos com um guerreiro, um xamã e um bruxo, pronto E a lança dessa vez Veio o porra! A Igni Pacta é muito foda, velho, caralho Caralho, uma nevasca dourada, jovens Que coisa linda, que lindo esse pack Caralho, que lindo Foi muito, muito mesmo, assim, eu estou bem feliz Eu estou bem feliz, eu acho que vai ser provavelmente um pack bom aqui Eu vou tirar dos packs normais Falta uma carta, beleza Mordeiro, considera mais tarde Mais cara de armadura, legal Congenando o lacai e os lacaios Ah, isso aí Bora, faltam 5 packs comuns, gente Quando vai embora, esse dinheiro aqui vai embora Mais uma Eu não sei se eu fico feliz ou triste, assim É bom, é sempre bom tirar cartas lendárias Mas a real é que eu queimei minha sorte Nos packs normais E agora o Goblin Fugnado dificilmente vai vir em algo Ah, Onyxia Gris de guerra, evoca e dragoné de 1 barra 1 Até seu lado do campo de batalha estar cheio Isso é bem legal Isso é bem legal Eu não sei aonde eles caixam exatamente Mas é bem interessante, senhores Eu não vou reclamar, não Estou feliz, estou feliz Mais uma lendária Esse pack não foi muito bom Tive bastante carta lendária mesmo, assim E não foi excepcional Mas foi muito bom Bastante carta Vai ter bastante pó arcanico Batifinho Eu acho que eu estou pronto Para começar a batalhar Pelo nível lendário nessa bagagem Que é real E eu estou bem feliz com isso Mago do Kirinthor Funda-se 2 packs Dificilmente Porque a lendária é uma sorte incrível Que esses 40 packs normais Que eu comprei E veio a carta lendária pra caralho Mandaria do Sol Que eu já tenho também que provou Que vira e porcano E agora É a nossa última esperança Nos últimos 10 Vem um espiral etéreo Então, jovens Essa hora Para agora esse vídeo Levanta a sua mão aí Faz uma Jank Dama Entendeu? Não é ao vivo Mas eu acredito que você está fazendo a Jank Dama Faça a Jank Dama Me mande... Mano, faz assim Já faz a Jank Dama Se vier uma carta boa Manda uma foto no Twitter Da sua Jank Dama Eu estou casando o Dr. Cabo Tá? Mas se vier a lendária Já mandou a sua foto Fazendo Jank Dama Assistindo um vídeo pra mim No Twitter Que eu quero muito ver Tá? A gente começou aqui E não veio nada Ok, então Foi Beleza Deu uma robozinha anodizada Dourado Mano, na real É que assim Se não vier Eu vou criar ele Mas aqui tem QBS Eu queria muito QBS Eu queria muito QBS Eu queria muito QBS Eu não queria Nada ainda Vamos lá Sem precisão Só se sentir Essa é a verdade Não posso reclamar Também Deu muita carta boa Sou uma pessoa feliz Mas eu não tive a isso A vida bastante Eu não tenho que fazer No pó Vou ter que fazer Ele é a base de pó O celular tocou Aqui no final Eu acho que a gente Vai entender Minha namorada A gente vai fazer Um pack open Comigo Eu acho que é isso Que eu vou fazer Peraí Peraí Vamos lá Amor 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 Peraí Eu tô gravando O último vídeo Você tá aqui No ar comigo Ao vivo No Viva Voz Tá? Ai que ótimo Oi gente Tudo bem? Ó Levanta a mão Faz uma Faz uma Jank Dama Sabe aquela Jank Dama? Não faço ideia Faz uma Jank Dama É tipo assim É a energia que passam Pro Goku Tudo bem Não importa Só levanta a mão E torce por mim Eu preciso abrir Cinco pacotinhos Né? E E Estou chacoalhando a mão E precisa vir Serve Chacoalha a mão Só coisa da sorte Né? Não vai cruzar o dedo Fazer nada que der azar Ó São quatro pacotes Amor É agora ou nunca Entendeu? Porque se não for agora Eu não quero que não seja agora Eu tô bem triste Vai ser agora Vai vir uma coisa incrível Vai vir uma fotocinha Não Eu quero o Doutor Cabum Amor Fala o nome Doutor Cabum Vem Doutor Cabum Vai ser o Doutor Cabum Vai ser Isso amor Dois pacotes Amor Se não vier É foda-se também Eu passo no pó Mas tem que vir Acho que não vai vir Amor Falta um pacote Amor Qual a chance? Nenhuma Não vai Ai meu Deus Eu não tô olhando Eu não quero Ai essa aqui não é Calma Não vou nem ver Ai não é aqui também Não é aqui Não veio Amor Não veio amor Ah não acredito É não veio Eu vou terminar esse vídeo aqui E vou te buscar muito triste Tá bom Rapidinho Ah não acredito Que triste Eu tô triste Eu tô triste também Um beijo Daqui a pouco eu tô indo aí Beijo Tchau Ah mano É o seguinte Nem minha namorada Conseguiu me trazer sorte Aliás minha namorada Não trouxe sorte pra nada Não ganhou uma carta boa Não tá aqui Mas a gente tentou A real Real mesmo Não é que eu tô com pó de Pó de ar Porra Pra caralho Eu não vou transformar ainda Porque eu tô pensando Em queimar umas cartas de ouro No lugar de queimar umas repetidas Eu tenho 1345 tipo arcano Vulgo não é suficiente Pra fazer o meu doutor cabum Vocês acreditam nisso? Não é suficiente Eu vou ter que Ah mano Vou transformar uma carta dourada Em pau na bunda Cadê? É doutor Cadê doutor? Aqui ó Doutor Ué? Cadê ele? Não, ele é neutro Cadê ele? Nossa gente Não tô nem achando Filha da puta Eu sei que ele pede Coisa pra caralho Eu tô escrevendo errado No mínimo né Ele tá como doutor bom Eu não sei Jovens Eu sei que eu tô triste Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Espero você numa próxima Viu amiguinho Tamo junto Um abraço do Patife Até lá E valeu